E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galáxias Galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale E o vídeo de hoje tá monstro Olha a quantidade de baús que eu tenho pra abrir junto com vocês, galera É impressionante isso Não vou mudar o idioma, valeu? Vou manter no Brasil, o Brasil arrebentou na Olimpíadas aí Nesses dois últimos dias Campeão de vôlei, campeão do futebol, então vamos lá Vai dar sorte essa porra, compadre Olha meu deck, aí mudei meu deck de novo, galera Tubarão é foda Muda direto o deck aí pra trazer novidade pra vocês Entendeu? Olha isso, ó, galera Tô com o gigante ali, ó, no lugar do gigante real Galera falou, botei o quebra-murozinho ali também Eu não lembro qual era a outra carta Não sei se... agora eu esqueci Mas vamos lá Também queria agradecer, galera Ao Clash Hunter Que fez o banner pro meu face Fez o banner aqui pro meu canal no YouTube Deixa no comentário se vocês acharam o top Pô, que eu achei fodástico Ele tem um canal no YouTube Galera, dá uma passada lá no canal do camarada Dá aquela força se inscrevendo Assistindo o vídeo dele lá E quem tiver interessado em banner Pro seu canal, pro Facebook Conversa com ele lá Que o maluco deve fazer um precinho maneiro lá pra você Sei lá, valeu Mas vamos ao que interessa Vamos abrir aqui o baúzinho de prata É, moleque Tô empolgado Vamos lá, ó Olha isso, ó Show Vamos de novo Flecha Isso aí Vamos no outro de prata aqui, ó Vamos lá 68 de ouro Mosqueteiras Flechas novamente Show Vamos aqui no baú de ouro aqui, galera Vamos deixar os garáxos lá em cima por último 194 de ouro Espírito de gelo Fornalha, moleque Fornalha é foda Tô curtindo pra caraca demais essa carta Bárbaros Show 26 bárbaros Olha isso, ó X-Besta aí Carta épica Mas eu não utilizo Vamos lá Vamos no baú grátis aqui, galera Vamos lá, galera Porra Vamos ouvir Lápide Olha isso, ó Espírito de gelo Ih, moleque Tá fraco Tá fraco Vamos lá Baú Grátis de novo 79 de ouro 2 geminhas Show Olha isso, ó Mago de gelo Ih, mago de gelo não Porra, quem dera Galera, mago de gelo Puta que pariu Era um sonho, malandro Vamos lá Quebra-muro Porra Agora vamos no baú da coroa Galera Tá foda, malandro Supercell não me ama mais 3 gemas Show Tô com quase 500 gemas Na minha conta principal aí Porra, tô devendo pra vocês Torneio, né, galera Porra Vou agitar pra vocês aí Só que eu queria Tá com o meu PC aí Só que Tive um imprevisto aí Eu ia pegar esse mês Mas não deu Eu quero, porra Fazer torneio com live Galera, entendeu Pra ficar maneiro Mas vamos lá Vamos ver se eu arrumo Outro jeito de fazer O torneio pra vocês Horda de servos Espírito de gelo 40 gigantes reais Olha isso, ó Cabaninha ali É, galera Porra Agora vamos lá Baú Mágico Olímpico Porra Vamos ver Vamos abrir ele aqui, galera Tô com fé, hein, galera 612 de ouro Olha isso, ó Morteiro Espírito de gelo Inferno Tesla 36 gigantes reais Olha isso, galera Mago de gelo Puta Que pariu Quando vem assim Não vem carta lendária Olha lá, galera Três guardas Puta Merda Malandro Que que é isso Então vamos fazer o seguinte Pra ficar bonito aí Pra gente não ficar triste Que porra Supercell não deu umas cartas maneiras aí Vamos partir pra batalha aqui Ao vivo aqui Vamos lá Olha isso, galera Level 10 Vamos ver Vamos ver Ultima vez só tá vindo Level 10 Pra mim A galera tá conseguindo subir E eu tô Ficando pra trás Não sei o que tá acontecendo aí Nem que tá vindo com Mago de gelo Direto Cara, direto Só eu que não consigo pegar Só eu que não consigo pegar essa porra Dessa carta É impressionante isso Que jogo Filha da Só xingando mesmo Aí, ó Tá vendo lá Isso é sacanagem Esse jogo aqui é Foda Ainda conseguiu soltar Porra ali Vamos ver Vamos ver Vai pegar a princesa ali Já era Não deu Não deu Porra ele Porra ele Vamos deixar porrar ali Vamos jogar ali Um choquezinho nele ali, ó Pra ver se leva ele Levamos Show Mas olha isso Eu fico sem elixir, cara Impressionante isso Eu não tô conseguindo Cadenciar legal A porra de elixir, mano Porra Esse jogo me estressa, malandro Mas vamos lá Vamos De novo aqui Jogar Mais aqui atrás Aqui a Fornalha Que ele deve jogar a princesa ali Na meiuca ali, né Olha lá Jogar a princesa ali, ó Não pegou na fornalha Show Vai ficar igual Pros dois lados Isso aí Vamos ver Vamos ver Já brotou Coisa ali, né Jogar um choquezinho ali Vamos jogar um choque Top Pena que eu perdi a A minha Fornalha, né Galera Pronto Conseguimos defender ali Mas eles estão na vantagem, né Cara Eles estão conseguindo chegar Por causa do gigante real Agora o cara está com lava, né Lava não Corredor nível 8, rapaz Que apelação, malandro Que que é isso Pega essa Pilantrinha aí Camarada tem Princesa e tem Mago de Gelo Porra Aí quebra firma, né Olha isso Como que consegue Passar nessa bagaça aí Passa nada, malandro Vamos jogar lá Isso aí Porra Olha lá Aquele gigante real Lá, galera Vamos lá Não consegui jogar o meu gigante Ainda Vamos ver se eu jogo o meu gigante Agora Vamos lá Joguei meu gigante Vou jogar a princesa Aqui Dei mole Para ter jogado o zap lá, né Porra Focamos na torre Top Vamos jogar o Bombardeiro ali, ó Vamos dar um choque ali Choque Top Chegamos na torre Bonito, galera Olha isso Vamos colocar aqui A pepequinha, né Ih, dei mole ali Com a bola Com a parada ali Malandro Pô, joguei muito longe Cara Porra, não acredito Que eu dei se mole Vai lá Vai lá Vai na torre Vai na torre Vai na torre Mira, mira, mira Porra, show Pegou na torre Moleque Show, galera Show, show Então, galera Essa parada aí Eu espero que vocês tenham gostado Valeu Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui 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 Tchau Tchau